Uh 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 uh, Ah 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 uh 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 ah 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 Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Quando eu fico de patrick x3 PODIVATRI Que popô é essa? Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Quando eu fico de quatro e tu empurra, tu apiro Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Quando eu fico de quatro e tu empurra, tu apiro Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Eu sou mara-se Quando eu fico de quatro e tu empurra, tu apiro Gabi, gaga, gaga, vizinha é brava Ela não é de fodeira As pulas é que tem a fuga e hoje é sexta-feira Final de semana ela faz o seu macete Batido na hora, o vestu barba na parede E daqui de casa dá pra eu escutar tudo Só de imaginar aquilo, eu fico galudo A noite raiou e ela já tá preparada Agora no baile ela vai dar uma sentada Senta aí novinha com a chequinha raspadinha Desce rebolando, dando pala de calcinha Senta aí novinha, vai descendo até o chão Olha pro DJ e toma um cartucado, então vai Senta aí novinha com a chequinha raspadinha Desce rebolando, dando pala de calcinha Senta aí novinha, vai descendo até o chão Olha pro DJ e toma um cartucadão Pode se preparar que vai começar o duelo Lê na viagem, começa a descer devagarinho Faz do jeito que o Lê na mandar, hein Até embaixo, até embaixo Quem subir primeiro, a mãe te rouba teu macho Vai começar o duelo, a novinha presente no baile Se prepara também Então, quem subir é fraca, quem subir é fraca A mulher que sustenta vai levar o macho pra casa Quem subir é fraca, quem subir é fraca A mulher que sustenta vai levar o macho pra casa Até embaixo, até embaixo Até embaixo, até embaixo Até embaixo, até embaixo Quem subir primeiro, a mãe te rouba até o macho Até embaixo, até embaixo Quem subir primeiro, a mãe te rouba até o macho Aí pra aquele amigo que não tem o cavanhaque, fica triste no baile Pô mano, pega a visão, não precisa ficar triste não Fala assim pra ela, fala assim pra ela Ó novinha, pô, passa a visão O bibu não há quem pode Eu não tenho cavanhaque, mas vou passar o bebode Eu não tenho cavanhaque, mas vou passar o bebode Eu não tenho cavanhaque, mas vou passar o bebode Vem pra cá, vem pra cá, novinha, chegou a sua vez Vem pra cá, vem pra cá, novinha, chegou a sua vez Vem moça com a xota 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 Vem novinha, molhadinha, se tu quer tomar o bebode Vem novinha, molhadinha, se tu quer tomar o bebode Ó novinha, pô, passa a visão O bibu não há quem pode Eu não tenho cavanhaque, mas vou passar o bebode Eu não tenho cavanhaque, mas vou passar o bebode Eu não tenho cavoiaque, mas vou passar o bigode Só novinha por passar a visão, o bigode não há quem pode Eu não tenho cavoiaque, mas vou passar o bigode Eu não tenho cavoiaque, mas vou passar o bigode Eu não tenho cavoiaque, mas vou passar o bigode Pode ficar ensado, porra! Aqui é máquina de lançamento Aí pra aquele amigo que não tem cavoiaque, fica triste no baile Pô mano, pega a visão, não precisa ficar triste não Fala assim pra ela, fala assim pra ela Só novinha por passar a visão, o bigode não há quem pode Eu não tenho cavoiaque, mas vou passar o bigode Eu não tenho cavoiaque, mas vou passar o bigode Eu não tenho cavoiaque, mas vou passar o bigode Vem pra quem, pra cá novinha, chegou a sua vez Vem roçar com a xota Vem novinha molhadinha, se tu quer tomar um morre Vem novinha molhadinha, se tu quer tomar um morre Novinha por passar a visão, o bigode não há quem pode Vem aqui pra penha, cheia de pesão Hoje quem te come é a trofa do Sabonão Venha ter pra penha, venha ter de macho Hoje quem te come é a trofa dos Andanos Cintqui, 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 cintqui Bote, pote, 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 pote! Pote, pote! Vai! Se a sua amiga foi piranha, aponta ela, chama ela E explora o nome dela Tá vindo aqui pra bem, na poteta AXEKA Tá vindo aqui pra bem, pra poder dar uma checa Eu joga o pente pra frente, e ela chega pra trás Não vai passar sorrando, atira com pouco mais Vem piranha, vai piranha, vem piranha, vai piranha A nossa troca é o seu crescente de chachota A nossa troca é o seu crescente de chachota Vem aqui, vem aqui pra bem, cheia de tesão Hoje quem te come é a tropa do Salomão Vem aqui pra bem, vem atrás de macho Hoje quem te come é a tropa do Zandado Ei meu mano, sou a Malha Sucessada do Youtube Tá trabalhando com lança? Ah não, não tá não? Pensei que eu tivesse Que tu é o cara que mais lança vídeo bravo No Youtube Pensei que eu me apaixonei Pro novinho que eu liberei Vai libera, vai libera Vai libera, libera Pro Renan da Penha O Pozinha Xereca Vai libera, vai libera Libera Pro Renan da Penha O Pozinha Xereca O Pozinha Xereca O Pozinha Xereca O Pozinha Xereca Vai libera, vai libera 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 Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Que ninguém viu Desapareceu Do nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara safado Que te fez sofrer Sai dessa vida, B Antes tu só imaginava Deitada na cama fria Sem querer sair de casa Que sofrência, né? Agora saiu da ilusão Não tá querendo outra vida Só quer fuder com os irmão Acredita, bebê Acredita, bebê Você tá vindo pro complexo Pro Salomão te comer Acredita, bebê Acredita, bebê Você tá vindo pro complexo Pro poder vir te comer Vida sofrida, né? Antes tu só imaginava Deitada na cama fria Sem querer sair de casa Acredita, bebê Acredita, bebê Você tá vindo pro complexo Só com um ponte te comer Acredita, bebê Acredita, bebê Acredita, bebê Você tá vindo pro complexo Só com um ponte te comer Acredita, bebê Acredita, bebê Você tá vindo pro complexo Acredita, bebê Você tá vindo pro complexo Só com um ponte te comer Eu digo que você aqui é guerra Logo ele, só vale a sucessada Que não é adulto, moleque O ritmo é pra fumar Sai de lado os alemão, vem pro complexo pra cruzar Sai de lado os alemão, vem pro complexo pra cruzar Sai de lado os alemão, vem pro complexo pra cruzar A tropa vai te comer, tu não vai querer voltar Nós te peda, bota firme, corta a buceta sangrar Nós te peda, bota firme, pra você se apaixonar Se quer dar, você vai dar Viranha da tensão Hoje quem te tapa o pau É o meu mano Salomão Bebe whisky, é tipo Embraza pra tu fuder, hoje quem vai te comer É o meu mano poder Vai jogando a bucetinha, rebolando a pirimida Hoje você vai fuder Como o meu parceiro relíquia Vem pra cá, curte o complexo, cai pra baixo Caipa, treta é avalanche de pirouca Na tua buceta Sai de lado os alemão, vem pro complexo pra dançar A tropa vai te comer, tu não vai querer voltar A tropa vai te comer, tu não vai querer voltar Tchau 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 Porra, caralho, isso aqui é a tropa do malvadão Terror da putaria Não conseguiu se controlar, joga o bucetão Vai passar sarrando na frente do malvadão Não conseguiu se controlar, joga o bucetão Vai passar sarrando na frente do malvadão Ela, 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 ela insegura, encaixa Taca a bucetana, 12 engage ruca Ela insegura, encaixa Vai passar sarrando na frente do malvadão Conseguiu se controlar, joga o bucetão Vai passar sarrando na frente do malvadão Passa a xota, passa o buc, vai jogando xerecão Essa xereca, essa xereca, essa xereca, essa xereca Cê sou malha sucessada no youtube porra, muito embraçada Vai passar sarrando Vai passar sarrando Esse é o barê do complexo, do complexo, do complexo Vai descendo até o chão Vai piranha, vai piranha Vai descendo até o chão Vai piranha, vai piranha As novinha do complexo, vai descendo até o chão Rebolando bem gostoso pra tropa do salomão Encosta a buceta no AK Ó Vavinha pode escolher qual da tropa que tu quer dar Aqui no complexo Encosta a buceta no AK Ó Vavinha pode escolher qual da tropa que tu quer dar Ó Vavinha pode escolher qual da tropa que tu quer dar Ô piranha tu tá com tesão Matar sua vontade com a tropa do Salomão Ô piranha você é poder Turma da sua vontade com o bonde do poder Faz rovinha do complexo vai descendo até o chão Revolando o pregouço e o patroa do Salomão Toma no, toma no, toma no, toma no do sertão Toma, 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 toma no do sertão Esse é o barilho do complexo, pro complexo, pro complexo Putaria rola a vera As rovinha do complexo vai descendo até o chão Vai piranha, vai piranha Vai descendo até o chão Vai piranha, vai piranha As rovinha do complexo vai descendo até o chão Revolando bem gostoso pra tropa do Salomão Encosta a buceta no AK Encosta a buceta no AK Ó Vavinha pode escolher qual da tropa que tu quer dar A Vavinha pode escolher qual da tropa que tu quer dar Sabadão aqui na pey Sabadão aqui na pey Sabadão aqui na pey Sabadão aqui na pey A Vinicim tava na onda Sabadão aqui na pey Minicim tava na onda Sabadão aqui na penha, Vinicius tava na onda Devei ela pra gaiola Só no cu, só no cu, só no cu pira É só no cu, só no cu, só no cu pira Que maravilha, mas que delícia Quando elas vê a tropa do Cruzeiro A do saber, tropa do Dolzinha A serega pesca, hoje lança na mão Aí que elas pira, oi, fô, mantou balão Elas se agitam, que maravilha Mas que delícia Quando elas vê a tropa do Cruzeiro A do saber, tropa do Dolzinha A serega pesca, hoje lança na mão Aí que elas pira, oi, fô, mantou balão Elas se agitam, que maravilha Sabadão aqui na penha, Vinicius tava na onda Levei ela pra gaiola Só no cu, só no cu, só no cu pira É só no cu, só no cu Pira Tchau, 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 tchau